Eu Choro a Mágoa Às vezes eu fico calado, lembrando o passado de amor e carinho Vivendo nesta solidão, eu olho pro chão e choro baixinho Chorar não faz mal a ninguém, é o remédio dos apaixonados Quem chora lembrando de alguém, sofre menos do que os calados No silêncio da noite escura, vejo a criatura que me faz sofrer Meus olhos começam a chorar, voltando a enganar o meu padecer Às vezes eu fico calado, lembrando o passado de amor e carinho Vivendo nesta solidão, eu olho pro chão e choro baixinho Chorar não faz mal a ninguém, é o remédio dos apaixonados Quem chora lembrando de alguém, sofre menos do que os calados Ainda não faz mal a ninguém, é o remédio dos apaixonados Quem chora lembrando de alguém, sofre menos do que os calados